Música Seis segundos, cinco, a contagem regressiva Falcão, quatro, três, perdeu e vai tomar o gol, vai tomar o gol! E o Galhardo ainda fez uma graça! No último instante ali do desafio, pra fazer mais um ponto pro time Amandinha, escapou a carretilha, né? Aí o Galhardo tinha o golzinho aberto, fez o gol tatu. Tirou onda, hein? Tirou onda! Mas é pra isso, o evento é pra isso também, né, cara? Foi bem demais, tenta fazer isso no campo que você vai ver, vão te criticar, vão falar que você tá menosprezando o adversário, aqui é exatamente isso. Amandinha vai tentar que ele... Falcão! Falcão, e agora? Falcão, Amandinha, olha o gol, fora! Era o combo, era o combo! Era o combo, Brasil! Era o combo, Brasil! Amandinha, você é ridícula! Olha isso! Fecha as pernas, Falcão! Olha! Merecia, hein, Caiova? Merecia, ia ser a primeira vez da história, justo no pé da maior de todos os tempos, essa bola tinha que ter entrado. Sensacional! Engraçado que ele até disse, assim, ó, eu não era um triplador nato na carreira, mas vai lá se esforçar! Meu Deus, olha esse golaço do Falcão! Falcão quebrando a internet na manhã deste domingo! Eu nem tenho 4G pra isso, eu nem tenho 4G pra ficar carregando esses vídeos do Falcão, não tente fazer isso em casa, eu sei que parece fácil, mas só parece! Porque o cara é um dos mais habilidosos da história, Caio Ribeiro! O crime é de muita amizade, de brincadeira, de muito respeito entre eles. Olha o Adonias, uma jogada sensacional! Que golaço! Que golaço do Adonias! E teve chapéu no meio do caminho, hein? Será que conta como combo, ó? Chapéu na Amandinha, tabela com a Nath. Eu tô aguardando a confirmação aqui, porque pode ter saído o primeiro combo da história, hein? Vamos ver! Aqui, ó, o chapéu em cima da Amandinha, a tabela pelo alto com a Nath. E o golaço por cobertura em cima do Lavonzier. Um minuto e meio, menos de um minuto e meio pro final. E lá vem o Adonias. E Falcão! Meu Deus! Que golaço! Que maravilha! Que maravilha! Falcão, você é ridículo! Você é o ridículo entre os ridículos da história do futsal! O Brasil te ama! O mundo te venera! E olha isso, Brasil! O Adonias... Vai, Falcão! Se consagra! Minha nossa, Caio Ribeiro! Que show! Que prazer! Que delícia que é ver esses caras jogarem! A bicicleta do Falcão é brincadeira! A condução e a ajeitada do Adonias é de craque também!